Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. A gente começa atualizando as informações do coronavírus para você. Vamos falar ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no Ministério da Saúde e tem as últimas informações sobre a situação no Brasil. Boa tarde, Luana. Olá, Carolina. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, caiu de 13 para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Outros 21 foram descartados. Rio de Janeiro e Santa Catarina tem um caso suspeito. No Rio Grande do Sul, cinco casos estão sendo investigados. E em São Paulo, há quatro em análise. No mundo, há 20.630 casos confirmados com 426 mortes. 99% dos pacientes com a doença estão na China. Em visita à Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que vai enviar ao Congresso Nacional, na semana que vem, um projeto de lei mais completo, com as regras para o caso de o Brasil precisar enfrentar epidemias futuras. Nessa terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece os procedimentos que podem ser adotados em caso de emergência em saúde pública aqui no Brasil por conta do coronavírus. O que eu fiz ontem, conhecendo a casa e conhecendo a parceria do Legislativo, foi enxugar ao máximo, deixar uma coisa básica para esse momento, escrito coronavírus, e me comprometi em mandar o que diz respeito à saúde humana, na semana que vem, em revisadinho, porque seria pedir muito para eles aprovarem 84 artigos numa situação de atipia, como foi a de ontem, que foi basicamente o presidente Rodrigo Maia muito solícito com os parlamentares, uma reunião de líderes, reconheceram a urgência e votaram praticamente sem crítica ao projeto. E a TV Brasil embarcou em um dos aviões cedidos para o resgate dos brasileiros na China hoje. O capitão aviador, José Ananias Pereira, conversou com o nosso repórter cinematográfico, Arlen Andrade, sobre o desafio desta missão. Vamos ouvir. Para a gente é uma missão especial, porque o resgate de companheiros brasileiros que estão lá na China, a gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles, imagina a situação deles num país diferente, longe de casa, as famílias deles, principalmente, os familiares deles aqui no Brasil, preocupados com a situação deles. Então a gente fica feliz de ir lá, resgatá-los, trazer de volta o Brasil, a terra da gente, da requerida, e a gente fica feliz em contribuir na missão como um todo. A TV Brasil vai acompanhar cada detalhe dessa missão de repatriação dos brasileiros na China e mostra tudo ao longo da nossa programação. Os presidentes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, se reuniram nesta quarta-feira no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro convidou para um almoço os responsáveis pelo comando da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O encontro ocorreu na semana marcada pela retomada dos trabalhos do Legislativo, e do Judiciário. A intenção do presidente Bolsonaro foi juntar todos para uma conversa sobre o panorama atual e o futuro do país. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição.